Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta terça-feira, ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, através do sinal digital da TVE, que tu pode sintonizar no teu televisor, tablet ou celular. No programa de hoje, a gente bate um papo com o Kiko Goifman, diretor do filme Periscópio, que está na programação do 9º Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul. Também recebemos aqui no estúdio os guris da Império da Lã, o Chico Bretanha e o Carlinhos Caneiro, contando um pouco dos projetos da banda e fazendo um som. E é de som que a gente começa então com o Império da Lã. Bora de som com eles lá. Eu nunca pensei que podia ser tão bom assim, um dia nublado. Eu nunca pensei que podia ser tão bom assim, um dia nublado. Um dia eu nublei pro sol não incomodar, nos deixar debaixo do edredom. Eu nunca pensei que podia ser tão bom assim, um dia nublado. Eu nunca pensei que podia ser tão bom assim, um dia nublado. Um dia eu nublei pro sol não incomodar, nos deixar debaixo do edredom. Eu nublei pra ver como é que é bom, um dia nublado. Você tá tão bom? Eu nunca pensei que pode ser tão bom. Um dia eu nublei pro sol Não incomodar Nos deixar debaixo do edredom Eu nublei pra ver o que ia dar Não achei que fosse ser tão bom É isso aí, então, Império Fala você, fala tu, compadre Bom, é o seguinte, Carlinhos Comemorações, então, do Império da Lã Uma banda, ou um bando de amigos Que começou nessa função, assim, a gente meio de fazer Alguns covers, de juntar uma galera diferente E agora o Império da Lã é o quê, cara? Continua sendo a mesma coisa Uma coisa sem nome, sem informação Como é que é, Chicão? Sem repertório, formação E sem telefone fixo É uma junção de amigos Das mais diversas experiências musicais Práticas Tem gente que é de orquestra Tem gente que nunca tocou oficialmente Tem gente que é músico de diversas bandas Pega o microfone na mão pra ficar melhor Tem gente como eu que Que teve sempre só uma banda, assim Então, essas mais diversas experiências e bandas Tem gente, tem eu, da Bidelbald O Chico, que era da Groove James Tem gente dos Cartolas O Chico, que era da Bidelbald Um dos projetos que a gente teve foi o Império da Lã Apresenta Classic Albums Que a gente tocava sempre um disco inteiro de um determinado artista Foram três anos de projeto A gente tocou 33 discos ao vivo Sempre lá no Beco E a gente tocou os discos inteiros Beatles, M1 House, Titãs, Nirvana Eu participei do Reja Gens de Machina Reja Gens de Machina Foi bom Exatamente Então a gente tocou diversos discos, assim Nesse clima E a gente depois teve o projeto Império da Lã Novelas Que é o que a gente faz no Ocidente Já há quatro anos E é tocando os grandes temas de novela A gente já fez um projeto só em versão ska De diversas coisas também A gente já tocou A gente faz bailes também A gente faz festas corporativas e tudo mais Aí é um bailão, assim, que toca de tudo E tem as composições de vocês, cara Com que cara fica as composições de vocês? Então, as composições são as brincadeiras que surgem A princípio surgiam nos churrascos, assim E quando rolam essas junções desses amigos músicos, assim E as que vão surgindo nos ensaios também Depois, hoje em dia Nos ensaios, a gente quando se junta Acaba surgindo músicas novas E aí é engraçado Porque não era uma coisa oficialmente Pra ter música própria Mas acaba tendo E ser muito divertido Tem música própria, tem clipe, tem tudo Mas é trimaça Porque não precisa ter muita responsabilidade com isso daí Não precisa ter um clipe mais fino e comercial e lindo Com as modelos mais gostosas Não, a gente bota gente comendo churrasco Com os filhos, amigos Todo mundo comendo churrasco E tomando banho de piscina E é isso aí Isso aí é uma música de seis minutos E tá lindo E isso daqui a pouco no final do programa A gente encerra com o Império da Lã E cara, a festa desse final de semana Não, agora, no meio da semana Amanhã Com sete anos, como é que vai ser? Amanhã, quarta-feira, lá no Ocidente A gente vai estar festejando, então, sete anos De Império da Lã Com o repertório passando por todas essas fases Por todas essas coisas Um bailão normal Show com música de novela Músicas que a gente tocou nesses classic albums Que foram clássicas Vai rolar Paul McCartney, Beatles Regeneration Machine, de repente Se tu for, hein? Ou se não for Mas... Então, tem um monte de coisa que vai rolar Red Hot Chili Peppers Tudo isso dos que foram classic albums Novelas vai ter o bom e velho José Augusto Tieta Coisas assim E também essa última faceta nossa Que foi o... O bloco do Império da Lã Que a gente fez no carnaval Até carnavalesicamente O Império da Lã já se meteu, né, cara? Então, daí A gente vai também Contemplar essa fase carnavalesca também Botando uns... Umas marchinhas ali no show também Então vai ter de tudo E as nossas músicas que a gente tá lançando E... Pra quem entrar no Facebook lá do Império da Lã Ou pode entrar no Bandcamp Da Império da Lã Procurar lá Tem essas músicas nossas Que vão fazer todas as partes A gente lançou quatro músicas agora E elas vão fazer parte de um disco inteiro Chamado Saudades de Beber Então, na realidade É um baile, então Que vocês vão fazer, cara? Porque todo esse repertório Vai dar mais de uma hora Isso E não para por aí Porque a gente ainda tem uma banda Começando tudo E não é uma banda qualquer É o Starcísio Meras Band Recém-vindos lá Da sua turnê em Londres E... Então, a Starcísio Meras Band Começa o show ali A partir das dez Dez e pouco Ali no Ocidente Amanhã Ingressos já estão à venda Antecipados Por quinze pila Barbada Ali na lancheria do parque E... O que mais, Chica? O que mais é música O que mais é vocês fazerem mais um som aqui Pra encerrar esse primeiro bloco de radar Então, eu sou curiosidade um pouco mais de Império da Lã E no segundo bloco tem mais coisas bacanas no radar O radar segue, com certeza Com vocês Certo? Sábado todo Eu chorei de mágoa A minha garota Foi pra dar água Lutar pela revolução Lutar pela revolução Todo mundo Todo mundo Vai embora Todo mundo Tem sua hora Ela me deixou Me trocou Por um sanguinista especialista enganada Ela me deixou Me trocou Por um sanguinista especialista enganada Sábado todo Eu chorei de mágoa Minha garota Minha garota Minha garota Foi pra manágua Lutar pela revolução Lutar pela revolução Lutar pela revolução Todo mundo Vai embora Todo mundo Tem sua hora Ela me deixou Me trocou Por um sanguinista especialista enganada Ela me deixou Me trocou Por um sanguinista especialista enganada Ela me deixou Me trocou Por um sanguinista especialista enganada De novo Sábado todo Minha garota Minha garota Minha garota Tchau, tchau.